A criança, depois da escola, estava a chover torrencialmente, o que eu tinha? Nunca me esqueci. Todos os amigos dele tiveram a casa para a volta da cidade. Então, as pessoas. Fala muito, Johnny. Moc-te-me o da Guilherme. Johnny era um bom amigo. Vocês devem estar pensando aí que... Como é grande o diálogo, essas coisas assim. O diálogo é bem grandinho, tem que esperar, ouvir. Eu quero sair daqui logo para começar a pancadaria. Tá bom, mulher. Tchau. Liguei a polícia por volta das 10. O que é que sai? Sabe se encontrar alguma coisa no descampado? Ah, tem que ficar conversando com a mulher aqui, um tempão e... Diz-a que devia ter fugido e que provavelmente acabava por voltar. O corpo apareceu 5 dias depois com uma figura de um engano em uma mão. Um batido em um peito. Ok. Eu quero ir embora. Mulher, parece que tem que conversar mais com a mulher para poder ir embora, né? Então, vamos sair daqui. Tem que deixar o cartão na mesa aqui. Vou deixar o cartãozinho na mesa que ele vai deixar para ela ligar quando precisar, né? Logo em seguida, eu saio. Sei que essa parte foi bem chatinha, ficar escutando essa mulher falando, mas o jogo inteiro é assim. Como eu disse, agora ele está tendo um ataque de asma. Aparece algumas sequências aqui para apertar alguns botões. Como eu disse, eu estava dizendo na Efeito Rompido aqui para mostrar a você essa cena. Se você gosta de jogos estilo Call of Duty, bom, o mundo inteiro gosta. Mas se você gosta apenas desse tipo de jogo, tiro, matar e piar, esse jogo não vai ser legal para você. Você vai acabar gastando dinheiro com o jogo de Playstation 3 original. Não recomendo, porque o jogo é bem inteligência, acompanhar história. Não tem como pular esses filmezinhos, essas coisas. Agora eu vou sacudir o manete para baixo, ele dá um picão na porta e entra. E agora eu começo o fight. Eu tenho que seguir todos os comandos e fazer o máximo possível sem errar. O que eu erro aqui, o sujeito me ataca. O analógico, eu quero dizer o manete. O analógico, eu quero dizer o manete. Eu vou errar aqui agora a sessão. Ainda nos voltamos a ver, palhaço. Estou tranquilo? Estás bem? Melhor do que ele à escola. Quem é? Não és clã, pensa que é meu dono. Estava a tornar-se violento e disse-lhe que nunca mais o queria ver. Devias ter cuidado. Ele vai voltar, por favor, pai. Desculpa a confusão. O Sr. Shelby? Assim. Obrigada. Bom, agora, como eu disse, essa demonstração tem duas fases E agora iremos começar outra parte com esse sujeito Com esse outro detetive do FBI Ficamos por aqui nesse vídeo comentado E não deixe de assistir a segunda parte para acompanhar o nosso amigo detetive do FBI Valeu, galera!